Oi, Chris. Oi, Nina. Essa é a Adriana. Estou em Londres, completamente frota, mas segura, ainda assim. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião. Se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá, não sei. Caminho ao longo do canal. Faço longas cartas pra ninguém e o inferno no Leblon é quase glacial. Há algo que jamais se esclareceu Aonde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Rato Yeah, couro Rato Tendo um couro O leão que sempre cavalguei Aonde foi exatamente Que larguei naquele dia mesmo O leão que sempre cavalguei Hot And yet cold It gets so hot And then cold No deserto Sem saudade Sem remorso Só All alone now In the desert Without you anymore Rato Sem namarras Barco Embriagado ao mar I'm tired of left alone Drunken out of sea Não sei o que em mim Só quer me lembrar Que um dia o céu reunisse A terra Um instante por nós dois De lá pra cá Pouco antes de ocidente Se assombrar De lá pra cá Lá mesmo eu esqueci Que o destino sempre me quis Só Um deserto Sem saudade Sem remorso Só Sem amarras Barco Embriagado ao mar Yeah On the day that I felt most at ease I saw an aeroplane Reflected in your eyes Then Then Why I saw an aeroplane 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 Obrigado.